Primeiro foram as ameaças pelo golpe em curso no Brasil. Agora direitos básicos e conquistas históricas dos trabalhadores começam de fato a desaparecer. A avaliação é de ministros do governo da presidenta Dilma Rousseff que estiveram reunidos no Palácio da Alvorada. Participaram do encontro os ministros Carlos Gabas da Previdência, Ricardo Berzoini da Secretaria do Governo, Jacques Wagner da Casa Civil, Miguel Rosseto do Trabalho e José Lopes Feijó, secretário nacional do Trabalho. O entendimento é de que as ameaças aos direitos dos trabalhadores já estão se tornando realidade. Pouco mais de dois meses que está o governo interino, já tem um processo claro, concreto, inclusive de desmonte das estruturas. Se você pegar o Ministério da Previdência, por exemplo, acabou. Acabou com o Ministério da Previdência, transferiu uma responsabilidade que tem um caráter social altíssimo para dentro do Ministério da Fazenda, reduzindo o espaço de interlocução com a sociedade, de discussão e de construção conjunta, para uma discussão meramente econômica. Está aí o objetivo do golpe. É acabar com o sindicato, o direito trabalhista e o futuro.